E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Tangerino Talks. Tangerino Talks, hashtag 22, que é um assunto muito legal, né, Priscila? É isso aí. E hoje, além da Priscila, a gente tá com um convidado de um grande amigo meu. Trabalha lá na FIEM, mas eu vou deixar de falar porque eu cansei de fazer apresentação, sabe, Henrique? Foi colega meu de mestrado, um cara muito bom, que já passou no projeto e vai ser qualificado recentemente. E aí, Henrique, animar? Como vai ser hoje? Você apresenta pro pessoal da Lui? Fala um pouquinho de você. Boa noite, pessoal. Boa noite, João, Priscila, Leandro. Primeiro, queria te agradecer, né, João, pelo convite de estar aqui pra esse debate legal que a gente tem aqui. Eu já acompanhei alguns vídeos de vocês aqui. O debate é sempre muito interessante, é muito divertido. Eu acho que é super descontraído e tem tudo a ver comigo, assim. Muito legal e agradeço a vocês pelo convite. Mas, como o João adiantou, né, meu nome é Henrique, eu sou advogado da Federação das Indústrias. É, obviamente, as opiniões que eu vou colocar aqui, nem todas, talvez, né, a gente pode acabei... É do CPF, nossa. É do CPF, exatamente. Então, assim, eu acredito que a minha opinião aqui, ela está em consonância com a minha instituição, né? Mas, é... Bom, eu sou advogado, então, da FIEI, tenho um pouco de antipatia de juridiquês, então, vocês podem ficar tranquilos que os temas que a gente vai tratar aqui, que a gente vai discutir aqui hoje, embora o nome tenha a palavra regulação, né, seria excesso de regulação e seus impactos em estratégia das empresas, eu gostaria que a gente falasse o mínimo possível de leis e o máximo possível da linguagem do nosso público hoje. Então, estou aqui para a gente conversar, para a gente tratar desse tema, que é um tema muito complicado, mas, ao mesmo tempo, é um tema muito presente na nossa vida e nas empresas, principalmente por quem ele resulta em custos, né? Henrique, eu vou te contar um problema pessoal. A gente está aqui na frente de talks, né, Priscila? Já vai fazer dois anos. Dois anos não, um ano de pouco, né? E agora estou tendo um problema de estrelismo no programa, que antes era o pessoal brigava para mim, Simão, Leandro, não faltavam de jeito nenhum. Hoje, ah, hoje tem isso, hoje eu tenho um médico, 19 horas, terça-feira e tal. E não tinha como hoje eu estar fazendo isso tudo, porque o Leandro voltou, o Leandro é outro advogado, então o pessoal está falando assim de juridiqueira, etc. Hoje a gente vai falar bastante de uma forma fácil e também a gente tem dois especializados no direito para estudar a gente, sabe, Priscila? A Priscila estudou muito, ela leu no mínimo uns 15 artigos que a gente pegou. Hoje eu vou tentar ficar à altura aí, à altura dos meninos. Mas vocês vão ver que ela vai brilhar. E ao mesmo tempo, só para fazer um resumo, a gente está falando de o que, como é que eu posso explicar? Questões legais que dificultam a operação de alguma atividade. Então, por exemplo, a gente é uma empresa que é consumir site, então eu e o Leandro queremos abrir um negócio. Existem leis que podem segurar nossas pernas e às vezes você começa sem saber e aí começam a vir multas, essas questões que o pessoal vai explicar mais assim. Mas, antes da gente começar, o que você está achando desse assunto, Leandro? O que você acha do... Não, eu acho sensacional, porque assim, a primeira vez que eu venho advogado também não. Não, com você não. Com você, eu já trouxe a Rúbia. Ah, é verdade. Advogado. Não, não. Aqui? Aqui não. É, então, nesse formato. Nesse formato, primeiro. Então, assim, primeiro, a gente é peso pesado. Eu debutando. Não, é peso pesado. Então, e é bacana, porque esse assunto de regulação é muito interessante, impacta muita gente. E a sua cabeça também de não juridiquês, graças a Deus, né? Isso é excelente. E, cara, eu adoro esse assunto. Eu sou a favor da regulação, assim, no sentido de... Não de travar as pessoas, mas de eficiência, de facilitar o trabalho das pessoas e corrigir distorções que, né? Pra que todo mundo possa prosperar. E tô feliz com a caramba. Bem-vindo aí. Obrigado. A questão, assim, pessoal, agora a gente pegar o primeiro tema, eu acho que um tema que tem muito a ver também com o nosso pessoal que assiste, a gente fala muito aqui sempre de liberdade econômica. Ok? A gente sempre fala muito de liberdade econômica. E a gente tem essa parte que a gente traz, quando a gente fez um webinar sobre isso, o Leandro já fez um material rico sobre isso também, que é as questões das facilidades. Um grande passo pra gente exemplificar o nosso programa, é igual a Priscila, Priscila dá treinamento e, normalmente, ela tem uma lista de pontos lá. Hoje, a assinatura que a gente consegue trazer é digital, porque a liberdade econômica trouxe a questão que o documento digital tem o mesmo peso jurídico, o valizatório, que um documento de papel. Então, é essa abordagem que a gente vai trazer pra cá, né? O que a gente consegue, em alguns segmentos, facilitar a entrada no mercado. E, partindo daí, eu gostaria que vocês elaborassem um pouco a ideia de vocês sobre a liberdade econômica. Os pontos bons, negativos, sem entrar em questões pessoais, mas a prática mesmo, assim, que você acha que deu uma alavancada pro pessoal da área. Tá. João, assim, eu acho que antes da gente tocar no que a liberdade econômica trouxe, né, Leandro, é importante pro público que tá nos ouvindo entender um pouquinho o que é regulação, né, assim, fazer uma contextualização, assim, porque o nosso tema aqui tá citando a palavra regulação, então, até mesmo pros advogados que falaram assim, pô, os caras falaram tudo errado, então, vamos lá. Quando a gente decidiu por esse tema regulação, a ideia não era tratar tão somente de regulação de agências reguladoras, né, a ideia aqui era trazer um panorama geral do que que a gente tem visto de normas infralegais, né, aquelas normas que estariam abaixo das leis, né, atos administrativos de um modo geral e que impactam no dia a dia das empresas e impactam no dia a dia do cidadão, porque não, né, se já impactam nas empresas, obviamente tem um impacto pra gente e a gente vai entender o que é esse impacto. Então, assim, definindo aí muito basicamente o que a gente estaria dizendo aqui por regulação, seriam essas normas, esse conjunto normativo de regras, né, que regem a nossa sociedade e que impactam de alguma maneira no nosso dia a dia, mas não são, obviamente, podem vir a ser ou não derivados de lei, mas podem ser atos também do poder público de um modo geral, né. Então, basicamente, assim, a gente teve uma intensificação da regulação, mais ou menos aí na década de 90, com o movimento de desburocratização, com a criação das agências reguladoras, mas é algo que já existe aí há muitos anos, né. É, aqui no Brasil é muito antigo, né. É, aqui no Brasil é novo, mas lá fora já tá... Exatamente. Então, assim, pra que fique bem claro essa questão da regulação. E aí, entrando no ponto que o João falou de liberdade econômica, muita gente escuta esse termo, liberdade econômica, e faz uma associação ideológica, né, Leandro? Aquilo que a gente estava conversando antes do programa começar. É, eu acho que... Abertura da liberdade. É, é. E, assim, o povo já olha e fala assim, pô, liberdade econômica, privatização, não pode... Vamos acabar com a presença do Estado e tal, pô. Peraí, não é bem assim, né. A própria lei de liberdade econômica, ela traz mecanismos que ela fala da importância da regulação. Ela quer evitar, justamente, o que a gente chama de abuso regulatório, né. Que são esses desvios do poder público no uso da regulação. A gente trabalha com o Correio aqui, então, pra facilitar o programa da edição, que mora duas cidades aqui. Henrique, o que é abuso regulatório? Então, a lei de liberdade econômica nos fala o que é o abuso regulatório. Ela traz as hipóteses de abuso regulatório. Então, assim, eu não lembro todas de cofre, obviamente, né, porque são lindas. Mas, por exemplo, aumentar os custos de transação sem demonstrar os resultados. O que seria isso? Quando o governo cria, através das agências ou de outros órgãos, né, de representação do governo, ele cria, às vezes, um determinado tipo de formulário, sem a menor necessidade daquele formulário, criando uma burocracia a mais pras empresas. E isso gera um custo a mais, porque você vai ter que ter ou meia hora pra poder ser contratado pra preencher formulário ou vai ter que investir num sistema pra preencher aquele tipo de formulário. O custo não chega a ser só taxa, né? É. Não é só taxa, né? Mas, assim, é o custo envolvido naquela operação de atender uma burocracia. Né? Só de você deslocar uma pessoa pra poder fazer isso, já tá tendo um custo pesado. Eu falo de taxa, porque eu lembro que quando surgiu isso, é porque isso é muito mal, você vai lembrar disso. Quando o pessoal começou a falar de taxa de 100, você lembra? Todo mundo ficou indignado, não reentrou. Então, às vezes, esse aumento não precisa ser uma taxa de boleto. A P&G, inclusive, conseguiu uma liminar na época, fazendo propaganda, a P&G conseguiu uma liminar na época pra, é, favorecendo as indústrias aqui em Belo Horizonte, pra que a gente sempre estivesse aí de recolher a taxa de incêndio, né? Mas, é, isso que você falou, João, é, faz, o que a gente tá, justamente o que a gente veio trazer aqui hoje, né? Assim, como que o abuso de regulação, o excesso de regulação, impacta financeiramente com as empresas. As pessoas não têm essa dimensão ainda. Isso tá começando a ser debatido no Brasil, né? A lei de liberdade econômica, ela aumentou um pouco, ela deu uma proporção maior, uma proporção federal pra esse debate, que eu acho que ele tem que ser cada vez mais discutido. É isso? É, e nessa... Desculpa. Não, pode falar, pode fazer uma pergunta pra ele, mas pode ir, pode ir. É, só complementando o que eu tava falando, é, na visão empresarial, lógico, né? Apesar de, ele verifica todos os custos, né? Mas o que mais impacta, assim, ao meu ver, na minha opinião pessoal, é tributário e trabalhista. São, onde sai lei, onde sai... E ambiental também, né? Ambiental também. É, eu digo assim, das empresas aqui de cidades, dá mais ambiental também, com certeza. É porque ambiental entra também descarte de resíduos. Isso, isso, né? Então, assim, esses três são os que mais, se você consegue reparar, que vai envolver um custo, porque na parte ambiental vai ter que colocar um mecanismo, vai ter que colocar não sei o quê, na tributária mudou alguma coisa na legislação, vai ter que fazer tal coisa e tal, trabalhista a mesma coisa, mas são todas as leis que impactam. Então, uma própria lei que pega num aspecto consumerista, por exemplo, já impacta. Você tem que colocar uma placa, tem que fazer não sei o quê, tem que colocar alguém na porta pra ver a temperatura, pra não sei o quê e tal. Então, assim, o abuso regulatório, quando a gente fala abuso regulatório, não só de leis, mas é uma portaria, uma resolução de um órgão, alguma coisa assim nesse sentido, e é uma coisa muito ampla e que vai minando a gente, vai apertando cada vez mais o empresário. Agora, por exemplo, uma outra hipótese de abuso regulatório que está previsto na lei, que eu acho que é extremamente importante ser observada, ela fala, por exemplo, impedir a entrada de novas tecnologias, entendeu? Através de normas obsoletas ou impedir, às vezes, criar reservas de mercado, né? Então, o que seria reserva de mercado? Assim, você restringir determinados mercados pra alguns players só. Então, assim, isso acontece muito, né? Isso acontece muito no Brasil, você vê algumas barreiras de entradas, assim. Por exemplo, no aspecto de saúde, assim, você pega a Anvisa. A Anvisa, embora ela esteja melhorando muito no aspecto de governança, de regulação e tudo mais, você enxergou, por exemplo, a gente viu agora na pandemia, nós mesmos tivemos problemas pra poder registrar a mão, né? Pra ter uma autorização pra respiradores, por exemplo. Então, assim, foi um processo extremamente burocrático, que poderia ter sido mais ágil dentro de uma situação que a gente tinha. Então, assim, tudo isso, tá? Assim, o contexto que nós estamos mergulhados hoje no Brasil de abuso regulatório, cara, é diário, é diário. E as empresas, elas sangram muito mais do que a gente nesse sentido, né? A gente falou, por exemplo, de barreira tecnológica. Nós temos um caso da Buser, né? Que recentemente sofreu muito com isso. Uma empresa de transporte aplicativos, que agora eu não lembro qual foi, que teve um monte de condenação trabalhista pra... Eu não gosto que a gente fala nome. Eu só não vou te sempre falar. Mas eu não lembro, de verdade. Essa é uma decisão agora da Uber? É contra a Uber lá na Amazônia. Eu acho que é o TRF de lá. E aí, consideraram o vínculo trabalhista do motorista. Coisa que a gente até já debateu aqui, falando que já tinha decisões anteriores, já tinham decisões anteriores, que falavam que não tinha vindo. Justamente por questão de horário, não sei o que e tal. E agora vem uma decisão e fala que tem. Então, assim... É, isso que quebra o meio. E não é lei. É uma decisão, entendeu? Exatamente. Assim, esse é um ponto também, né? Que a gente tem um problema. Com, assim, não só de regulação, mas de interpretação de judiciário. Cara, o tamanho da insegurança jurídica que a gente vive. Você não... E trazer uma insegurança jurídica aumenta mais o custo pra... É, aí muitas empresas perguntam, até falando, pegando mais pra mim, como o João... Simão. Simão nem tá aqui. O João falou anteriormente. Simão é uma pessoa não grávida. Pessoa não grávida. Já que tinha médico. Ele falou comigo que ia mandar localizar. Só tô esperando ele mandar. Na verdade, ele ia mandar foto do consultório. Ele falou, não, manda localização em tempo real. É, mas pegando essa parte, assim, durante todo o treinamento, né? O que a gente faz com os clientes, enfim, surgem muitas dúvidas justamente com essa questão da legislação. E aí eu queria te perguntar o seguinte. Quais os riscos de não acompanhar as mudanças na legislação pra uma empresa? É, assim, o risco mais grave de todos eles, né? É você ser engolido no mercado, assim. Porque o que que acontece? O Brasil, ele tem uma volatilidade de normas que é gigante. E pra piorar, além da volatilidade de normas, você tem uma volatilidade de interpretação judicial delas, né? Então, assim, se você não acompanha esse processo, e acompanhar é muito difícil. Até nós vamos dar algumas dicas, assim, do que que pode ser feito, né? Mas se fosse tão fácil, certamente as empresas não estariam sofrendo tanto. Mas se você não acompanha a constante movimentação dessas regras e a interpretação do judiciário sobre elas, você não consegue tomar decisões, tanto em nível estratégico quanto operacionais, pra se adequar nessas normas, nesse contexto. Então, assim, o que que acontece? Vou te dar um exemplo. A gente teve recentemente aí aquela situação de tabelamento dos fretes. Não sei se você tá familiarizada com isso. Em 2019, o governo federal lançou aí, pra acabar com aquela greve, aquela paralisação dos caminhoneiros, uma lei que determina o tabelamento de frete, ou seja, os fretes passaram a ter um preço mínimo, certo? Essa norma, ela foi discutida várias vezes, existe hoje ações diretas de constitucionalidade no STF que discutem a constitucionalidade dessa norma, já tem dois anos. Então, assim, nós estamos indo pra dois anos que essas ações estão paradas, a FIEM inclusive acompanha junto com a CNI. Então, assim, dois anos que essas ações estão paradas, não tem movimentação, então a gente não sabe, e a norma já está em vigor, produzindo efeitos, e a gente não sabe até quando essa norma vai ficar. Aí, se a empresa não acompanha isso, o que que pode acontecer? Ela paga um frete no valor abaixo, porque o caminhoneiro, às vezes, quer ganhar na concorrência, então ele aceita o frete mais baixo, ela paga abaixo, chega lá numa fiscalização, ela é multada em cima disso. E aí, pensa numa empresa que faça, sei lá, mil fretes por dia. Então, assim, olha o impacto de cada multa, olha o impacto de cada indenização que ela pode sofrer por causa dos caminhoneiros, por não acompanhar essa mudança normativa. Entendeu? Então, assim, são várias outras que a gente começa a perceber que se as empresas não acompanham, isso vira custo, né? Então, assim, e ao mesmo tempo ela tem que ter a proatividade não só de acompanhar, mas de agir pra evitar aquilo. Então, isso também nós vamos chegar no ponto de como agir, mas é mais ou menos por aí, sabe? O tabelamento, ele é complicado, o CPF, hein, gente? Porque ele só prejudica o pequeno. Se você põe ele em regulações no tabelamento pra você chegar no preço tal, o seu Zé tem que se adaptar, o cara que vende, vou dar um Zé. Ele tem que se adaptar, o sanduí da esquina tem que se padronizar o processo do McDonald's. Exatamente. Então, assim, é ponto grande, você segura o mercado, mas existe hoje uma onda, então existe, tá em vigor uma pancalização pro frete. O engraçado é o seguinte, o próprio caminhoneiro, a grande maioria dos caminhoneiros, no final das contas percebeu tanto que o tabelamento de frete foi ruim pra eles, entendeu? E qual que é a melhor forma de se naturalizar, você pode falar pra gente? Isso, como é que você monitora? Porque na FIEM deve ter, tipo, um andar da monitorização. Saiu isso, o cartão? Saiu, eu não sabia disso. A televisão, o cartão, o cartão, o cartão, o cartão, o cartão, o cartão, o cartão. Fazer rodar. Saiu o negócio aí e tal. É, a FIEM, cara, assim... Eu quero dormir com o Real Madrid com o seu passe e quero também... Pois é, exatamente, vamos lá. Uma entidade do tamanho da FIEM, a gente tem uma vantagem que é estar conectado com todas as outras federações no Brasil e com a Confederação Nacional das Indústrias, né? Então, assim, nesse sentido, uma entidade do porte da FIEM, ela tem departamentos que estão o tempo todo monitorando, né? Você tem departamentos que monitoram a legislação de um modo geral, você tem áreas jurídicas que estão ali o tempo todo acompanhando essas mudanças e informando a indústria. Então, assim, esse é um trabalho, assim, é um esforço hercúlio você estar acompanhando, você acompanhar essa legislação e as mudanças regulatórias. Mas isso é feito... Acaba que, assim, tem a parte formal, né? Tem a estrutura formal para se fazer esse acompanhamento e tem o informal, que, assim, você tem que ter os bons profissionais ali... Os bons profissionais? Desculpa, eu não estou falando de mim, mas estou falando de mim, né? Mas, assim, você tem que ter os bons profissionais para poder acompanhar essa mudança, sabe? Então, assim, as pessoas têm que estar antenadas. Desde o gestor, com a alta gestão, que, diga-se de passagens, geralmente você tem em grandes empresas, em grandes indústrias, gestores que estão o tempo todo antenados com essas mudanças, porque, na maioria delas, elas são estratégicas, né? É isso. E aí, assim, ela vai descendo. Então, assim, você tem, desde o colaborador, que está na faixa mais básica da empresa, ao gestor acompanhando. O que é o ideal, tá? Vamos lá. Além de você ter esses departamentos, essas áreas responsáveis para fazer essa monitoração, esse monitoramento, desculpa, você tem, hoje, graças à tecnologia, ao desenvolvimento da indústria 4.0, né, João? Uma vez que nós fomos falar sobre a indústria 4.0. E eu só me lembrava, a gente fez uma palestra com o Renato da Fumec. É, dos alunos, primeiro período, né? Foi, sabe o que eu achei legal? Porque o Henrique, eu acho que era uma das primeiras que ele estava, ele estava super empolgado. E ele foi assim, não, isso é de bom. Esse menino nem prestando atenção, o que a gente estava falando. Menino celular. Eu falei, isso é legal, comecei de boa, tal. Não, João, tem que botar confiança, vai na minha, vai dar certo, tá ligado? E ele fez um negócio muito top, que eu lembro que, tipo, a gente fez um combinado de cada um fazer a metade. Ele fazia a parte mais técnica, eu fazia a parte mais de gestão de pessoas, tal. Aí eu peguei o material dele e eu falei, que, porra, você vai ter que fazer um negócio muito mais elaborado. Aí ele fez, fez, eu falei, senhor Henrique, vou botar um software aqui, lá a gente aprendeu junto a... No final das contas, o que deu certo foi o seu vídeo, né? Porque a gente fez um milhão de slides, e não foi tão vídeo de 10 minutos, menino, cara. Então, eu mando esse senhor. É, mas assim, porque não... Esse negócio de 2.4.0, ele traz muito... E eu peguei muito o seu material, eu botei em outras aulas, sabe? Eu queria até te agradecer em público, tal. Aquele vídeo lá do... Que vai mostrando a evolução da coisa, tal, muito só. Mas, o que que isso trata pra gente? Às vezes, em 2.4.0, o pessoal quer dizer... Você que fica vendendo, ah, consultoria 4.0, vou te trazer tudo tecnológico. Lembrando que 4.0 é processo também. E dentro do processo está o quê? A parte da legislação. Isso, exatamente. E aí, João, assim, o que eu vejo é, as pessoas, elas hoje têm uma ideia de que você investir em recursos tecnológicos é muito caro e não vale a pena, né? Assim, eu não sou um especialista pra virar e falar assim, olha, realmente o custo compensa, né? O que eu posso dizer é, as pessoas precisam colocar no papel, porque, às vezes, o aporte inicial é caro, só que o ganho que você tem com isso é muito alto. Então, assim, hoje já existem softwares que fazem uma coisa que a gente chama de jurimetria, né? Que é, assim, analisar as decisões judiciais, analisar o contexto legislativo de regulação de normas de um modo geral e traçar uma gestão de riscos mesmo, assim, avaliar, olha, dentro desse cenário aqui, você já tem um contexto de informações que é, se chegar nesse resultado, a chance de ter uma interpretação judicial mais ou menos em cima, ela é de tantos por cento. Então, assim, você vê que grandes escritórios de advocacia hoje já trabalham com plataformas de inteligência artificial, não só para fazer os trabalhos, mas também para monitorar legislação, jurisprudência, etc. Mas, assim, a captura, se é falado de uma forma bem simples, assim, imaginemos o seguinte, você tem lá, vou dar um nome aqui, a Anatel, tá? Agência Nacional de Telecomunicações. Você tem aí as empresas de telecomunicações. Aí você tem, sei lá, cinco empresas, tá? Imaginemos que você tenha cinco empresas nesse setor. Ao invés da Anatel, ela produzir normas para regulamentar o setor, ela acaba capturando o interesse do setor e agindo como defesa do setor e não como órgão técnico para solucionar os problemas. Então, é mais ou menos por aí. Essa é a captura. É quando ela captura o interesse dos regulados. Entendeu? Então, assim, é algo também que a gente vê muito no Brasil, às vezes, assim, eu vou dar um exemplo. A gente teve aí agora na pandemia, isso obviamente foi derivado de uma lei, né, assim? Aquela questão da prorrogação das datas de passagens aéreas e tudo mais. Ah, foi. E o turismo também, né? É, o turismo. E o plano de academia também. Por mais que a intenção ali tenha sido salvar as empresas, e realmente é muito importante, você imagina quebrar tudo quanto é companhia aérea, nós estamos lascados, né? Mas, assim, ali foi uma... E hoje a gente vê no resultado disso, várias pessoas sem conseguir marcar as companhias. Aérea, você tem um amigo meu que certamente está assistindo aí, que é advogado de direito consumidor. Se eu estiver falando bobagem, você me manda mensagem aqui agora. Então, assim... Abraço para o seu assustador. A pessoa tenta amenizar, reuvar, mas você não consegue usar. Você não consegue remarcar. Então, assim, teve uma captura dos interesses dessas empresas, entendeu? Então, assim, acho que tem que ter um equilíbrio. Só que o que acontece? Tudo isso começou a ir para o judiciário. Entendeu? Aí o que o judiciário faz? Eu já vi decisões, inclusive esse amigo meu, Lucas, cara assim, fenomenal. Ele me mandou uma vez uma decisão que falava que o judiciário estava exigindo que tivesse uma mediação através daquele site consumidor.gob. Não sei se vocês já ouviram falar, que é do Procon. Então, assim, ou seja, até para procurar a justiça, eles estavam criando uma burocracia que era você tem que fazer uma mediação antes. Sabe o que está acontecendo? Você não pode cancelar uma compra no seu cartão de crédito mais, não. A empresa tem que cancelar. Então, muitas vezes, a empresa quebrou, você continua pagando. para depois ver o que vai acontecer. Uma coisa também que eu acho que isso é complicado, né? Porque ao mesmo tempo estava na pandemia. Era um 4 mil. Você tem que pedir. Um exemplo que você falou da Anatel. Um exemplo de... Ah, lembrando o setembro, eu vou olhar a Anatel. Dica para quem está assistindo. Você já recebeu cobrança indevida na conta de telefone celular? Indevida? Já recebi. Eles aumentam, aí a gente liga lá e não entende. Não liga mais lá. Eu vou ajudar a Anatel para trabalhar na Mastermark. O cara vai no site da Anatel já se... Cara, é fenomenal. É fenomenal. Eu sei que está com problema na conta de celular. Não liga para nenhuma. Não liga até uma hora. Não precisa nem para o site. Joga no Google Anatel, que é uma reclamação. Você reclama, em 40 horas são resolvidos. eles te ligam assim, te oferecem um número. Cada reclamação na Anatel, eles tomam uma multa. Então, só a reclamação na Anatel já gera uma multa para a empresa. E aí, o setor é específico para cuidar dessas questões da Anatel. Eu sempre resolvi todos os meus problemas através da Anatel. Gente, desliga e fala que vai cancelar. E agora, é isso que eu estou falando. Tem esse site que chama consumidor.gov. É uma dica muito legal. Esse site é uma plataforma que, salvo engano, ela é mediada pelo PROCON, pelo Ministério Público. E aí, assim, o que você faz? Você faz um cadastro lá e aí, você teve algum problema com uma determinada empresa e você vai nesse site e faz a sua reclamação completa. Coloca no número de protocolo se você teve contato anterior e tal, tal, tal. E entrega, seja feliz. Assim, eu conheço casos de pessoas que não conseguiram resolver o seu problema através dali e depois partiram para o judiciário. Mas a grande maioria dos casos que eu vejo, inclusive, eu passei por situações que resolveu. Assim, eu consegui fazer acordo extrajudicial através desse site. Então, assim, é muito legal. É uma iniciativa que facilita muito. E é o que nós estamos precisando. Nós estamos precisando empreender e ter mecanismos de resolver os nossos problemas sem procurar a justiça. O Brasil sofre muito com isso. a população é muito litigante. Só que aí a gente fica naquela assim, o que que veio primeiro? O ovo ou a galinha? Não é assim? É a sociedade que é muito litigante ou é o Estado que não faz o papel dele e a gente tem que correr atrás da justiça para nos socorrer. Tipo, quando você é criança e você tem lá um problema na escola, você tem que ir na diretora e falar assim, diretor, ó, resolve aí. Entendeu? O cara está brigando comigo, está fazendo bullying comigo. Entendeu? Você está falando que tem a ver com doing business? Não, aí eu vou falar que o doing business ele fala da facilidade para fazer negócios. Então assim, tudo isso tem a ver uma coisa com a outra. O doing business, o Brasil é muito mal avaliado da facilidade de fazer negócios. então assim, por quê? Por conta dessa questão burocrática de ineficiência regulatória. A OCDE já emitiu, assim, o Brasil fica querendo entrar na OCDE o tempo todo, né, e tal. Henrique, a gente tem uma audiência que ela é rotativa. Então explica para a gente o que é o CDE, por que o Brasil quer entrar e depois continua, entendeu? Porque o CDE para a gente pode ser várias coisas, né? Eu pensei em CDE. Então assim, explica para a gente o que é o CDE, o pessoal quer entrar. A OCDE ela é um órgão, né, você pode até me ajudar. Mundial. Mundial. Que faz essa, que estabelece políticas, né, assim, diretrizes e orientações no mundo inteiro sobre práticas aceitáveis e as melhores práticas e dentre elas regulatórias. É para desenvolvimento econômico. Exatamente. É uma organização de cooperação e desenvolvimento econômico, né? Sendo bem claro o que significa a CIC é a OCDE. Literal. Então assim, para desenvolvimento econômico tem várias coisas, né? Eu até cito isso na minha dissertação aqui agora da OCDE porque ela tem muitos relatórios de duas práticas em regulação. E o Brasil engatinha isso, cara. Tem relatório que se mostra que a regulação em alguns setores ela está avançando e em outros ela continua muito obsoleta. Então assim, tivemos melhoras com essa quantidade de reforma legislativa mas eu não sei se vocês já repararam o Brasil para resolver um problema de legislação ele cria outro. Até mais. Ele cria outras. Então assim, nós estamos sempre correndo atrás do rabo. cria uma lei cria uma lei um decreto para regular a lei e aí tem que ter uma portaria não pode fazer isso não mas se você precisa decidir tal, tal, tal. Vamos poder fazer mas segundo essa que pode por causa disso decidir. o pessoal fica super na dúvida todo mundo pergunta é o tipo de pergunta que eu tenho praticamente todo dia mas fala isso e isso posso pegar por exemplo se eu pegar uma CCT tem uma cláusula aí eu entendo eu falo gente, mas é mesmo isso aqui é um banco não, mas lá está falando que não é hora extra eu falo e aí, agora como que... não, e o pior de tudo é o seguinte é porque você tem uma lei falando uma coisa e outra falando outra aí vem o STJ e o STF e o TRT e falando outra coisa totalmente diferente que está na lei eu dando uma outra interpretação então assim é uma loucura no caso desse a gente trata a nossa realidade até toca a Priscila muitas vezes a gente está conversando não, isso pode, você não pode fazer a lei a Vitória também que me viu agora eu falo isso muito com essa tem que olhar a CCT eu não sei o que a CCT do cara fala pra gente aqui não pode mas às vezes pra ele pode o primeiro passo aí na lei tem o CCT está acima da legislação então por que que tem aí você chega a falar assim gente, então por que tem legislação é, exatamente você entendeu é esse que é o ponto assim, existe uma supremacia no Brasil do poder judiciário querendo ou não você tem ali constitucionalmente não era pra si era pros três poderes ter ali uma equiparação de relevância mas não é o que acontece porque a gente vê que o tempo todo nós estamos indo lá na diretora batendo a porta da diretora me diz qual é a lei entendeu assim, embora ela esteja escrita o judiciário pode dar uma outra interpretação mas enfim eu entendo que o judiciário tem seu papel de muita importância porque nós não conseguimos resolver os nossos problemas em outras espécies então assim aí o povo fala assim, o Brasil tem mais advogado que tem engenheiro é verdade nós temos advogado pra caramba mas é aquilo que a gente estava falando uma burocracia ela virou um filho em si mesmo entendeu burocracia pra que que Weber criou a burocracia não pra organizar as coisas entendeu então assim então assim a burocracia a gente tem nós brasileiros temos uma visão de burocracia terrível porque o que nós conhecemos como burocracia que hoje é custo entendeu desnecessário e o Estado e a engraçado assim vou dar minha opinião também CPF a impressão que eu tenho que as empresas menores alojador é bem maior principalmente porque você falou questão do setor então a empresa grande ela tem um setor próprio aquilo ali e a pequena pequena não tem não consegue então às vezes é o próprio RH o próprio DP que está tentando fazer é a minha dica pra essas empresas é associe-se entendeu o Brasil como eu estava dizendo eu cheguei uma hora até perdi o que eu estava dizendo mas assim o Brasil essas relações de regulação de monitoramento de normas tudo mais tudo tem muita política envolvida então assim pra que as coisas mudem no Brasil tem que ter política infelizmente a gente é refém a política não é algo ruim no Brasil ela está muito ruim né mas assim a política em si a natureza dela é pra solucionar os problemas assim como a burocracia então assim o que eu sugiro pra essas pequenas empresas e também para as para as maiores empresas né é que elas se associem cada vez mais que você enxergue o seu seu adversário em termos de mercado como um aliado pra solucionar o problema do setor da categoria então assim hoje a gente tem federações no caso da FIEM por exemplo que representa a indústria você tem os serviços sociais né por exemplo você tem a federação dos transportes então enfim você tem os sindicatos patronais das empresas dos setores então assim essas entidades elas precisam ser envolvidas e ser demandadas cada vez mais pelas empresas então assim é óbvio né você não consegue terceirizar todos os seus problemas para o sindicato para a associação e tal mas você consegue falar assim ó esse problema está atingindo todo o setor então vamos buscar alguma forma de mudar isso vamos dialogar com o poder público e eu percebi que com a entrada da lei de liberdade econômica e com a lei de agências reguladoras a exigência da análise de impacto regulatório que a gente estava conversando isso tudo está criando um mecanismo muito propício para se debater cada vez mais a legislação e a regulação de um modo geral então assim as agências reguladoras estão melhorando principalmente as federais para se dar mais espaço para as empresas participarem então assim tem que ficar em cima tem que acompanhar então assim se você tem por exemplo uma empresa que está dentro de um setor que é muito regulado acompanhe as audiências públicas acompanhe as consultas públicas apresente suas sugestões de melhoria ou você não tem capacidade condição de fazer isso porque você é muito pequeno vai no seu sindicato ou às vezes uma associação que você está ali uma federação e fala assim eu estou com esse problema eu estou vendo que vai acontecer isso essa mudança a gente precisa agir eu posso te subsidiar com informações então vamos chegar junto sabe chegar junto com o concorrente você está passando o fenômeno que eu estou passando porque eu falo isso eu dou um exemplo muito na prática eu trabalhei eu estou ficando velho pelas mesmas coisas eu trabalhei muitos anos na construção civil e eu brigava muito com o sindicato o sindicato só encheu o saco não tinha uma solução eu era mais a parte sindicato de trabalhadores de trabalhadores e aí eu via que tinha possibilidade de melhorar para todo mundo tudo mais entrava sempre naquela ideia que todo brasileiro tem que sindicato é uma coisa de um lado específico que não ajuda tal, tal, tal eu acho que para tudo dar certo é uma engrenagem o funcionário o dono da empresa e o sindicato porque quando a engrenagem roda tudo dá certo eu vou dar um exemplo eu briguei com esse cara dez anos nessa mesa aqui de quatro pessoas eu dei o exemplo para duas eu falei assim velho vira professor se sindicaliza no sim e é o mesmo sindicato por quê? porque lá você vê que é possível você ter melhor você tem benefícios né cara é uma relação de troca então o que eu acho que falta no Brasil agora a parte filosófica é que o pessoal tem que entender que você tem que ir para o bom senso você não tem que nem que virar quando você está na rua você não precisa nem virar nem para a direita nem para a esquerda você tem que ir para o bom senso a gente estava mencionando aqui que a quantidade de leis quem sofre é o consumidor e a gente tem exemplos o buzzer por exemplo você pode até falar melhor a experiência dele e tal quando você me falou como foi eu falei que isso? é isso mesmo? é sensacional a propaganda já está fazendo a propaganda é é você tem o buzzer ó depois vocês procuram eles a facilidade porque para mim é muito ruim esse trânsito ter que sair de casa comprar uma passagem aí enfim depois vai lá para aquele local específico enfrenta uma fila gigantesca aí você compra a cadeira aquela coisa toda né acho que é praticidade e dinamismo do negócio só comprei beleza paguei um preço que eu achei justo e fui entendeu? então assim a organização enfim eu adorei adorei eu participei uma vez de um evento que era sobre abuso regulatório e a visão de regulados né e aí dividi um espaço de disposição aí com uma pessoa da BUSA acho que ele era diretor jurídico da BUSA peço desculpa por não lembrar o nome dele e ele colocou uma situação que eles enfrentam de problema regulatório que é pesado assim que é a dificuldade do poder público enxergar o modelo de negócio deles porque o modelo de negócio deles é de fretamento de ônibus né então assim eu juntei por que que eu posso fazer ligar para uns amigos aqui fechar ônibus para a gente e eu não posso fazer isso digital assim através de um aplicativo com pessoas estranhas com pessoas estranhas então assim eu não estou exercendo a profissão de transporte público de passageiros ilegalmente eu estou facilitando a conexão entre pessoas que querem dividir um transporte entendeu? então assim é essa que é a questão assim nós não somos contra a regulação nós somos a favor de regulações eficientes né que enxerguem a situação e consigam gerar o mínimo de transtorno possível para corrigir essas forções de mercado é nesse caso da buzzer por exemplo a regulação ao meu ver é mais no sentido de ou proteger o direito do consumidor exatamente e também no sentido de proteger a vida e a saúde porque beleza vou fretar um ônibus aqui pega um ônibus da década de 90 todo cacarecado não fretei então eu acho que tem que ter um mínimo de regulação eu falei que o pessoal entrando de alguma maneira tem que ter igual da UAB eu entendo a preocupação da UAB para que as coisas não fiquem robotizadas para que você não tenha uma perda técnica uma perda de discussão de cada caso para que o direito não fique para que a prestação de serviço de advogado não fique mercantilizada não seja um produto mais do que já é então assim eu entendo essa preocupação mas daí o que chega a gente frear é exato mas o pessoal olha muito essa parte liberal olha muito a questão do custo quando eu falei da buzzer que você me falou o valor da passagem eu falei que isso Priscila tipo quatro vezes menos o valor da passagem e aí é igual os taxistas falam exato e a qualidade um cargo é muito grande é entendeu então é um custo barato que você vai diminuir a qualidade pelo contrário exato então assim é lógico que você tem que ver a questão do custo até porque vamos pegar o serviço de streaming por exemplo serviço de streaming eles não tem uma tributação não sei agora mas no começo não tinha uma tributação não pagava SMS então o custo é barato é muito mais barato que uma TV por assinatura muito mais barato que é enfim e aí acaba que isso fica muito atraente então as pessoas não peraí eu tô pagando mais barato quando você coloca uma lei você fala que tem que taxar tem que fazer isso aqui você vai impactar é a mim não na verdade não vai impactar você você vai repassar o produto não fica viável mais assim aquilo que veio pra facilitar a vida do consumidor fica caro perde o valor mas o que eu quero dizer é que não é por causa da regulação que você inviabiliza o negócio a inviabilização a inviabilização é da regulação mal feita mal feita entendeu então a partir do momento que você começa a criar um monte de carro um monte de coisa pra que aquilo aconteça acaba sendo uma coisa burra porque aí você mata o negócio que é muito muito benéfico pra sociedade então pra Uber Uber é mais barato hoje não é a mesma qualidade que tinha naquela época mas assim a qualidade influencia na prestação de serviço no sentido de o Uber hoje ele tem um patamar mínimo de carro ele tem um patamar mínimo de idade de carro de conservação e tal mas aí vem uma regulação e fala que tem que ter carros assim 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 aí você já pô pera o cara que vai entrar na Uber tem um custo muito maior a Uber massacra o cara que tá na Uber aí o preço que era barato já não vai ter que ir na verdade então assim a regulação tem que ser inteligente uma coisa que me tira que me tirou de sério na época e até hoje tira é o seguinte é brincadeira momento de abafo é é é que tenso mas vou jogar pra você o que você acha do iPhone 12 vir sem carregador de celular? cara isso é bombeira gente isso é absurdo isso é absurdo é isso mas ó sabe o que eu comecei a ver? olha como é que as coisas funcionam é o que é muito ruim pra uns vira oportunidade de mercado pra outros né a a teve uma empresa posso falar Chayone Chayone começou a produzir carregador do iPhone cara então os caras assim isso é genial porque o cara fala assim ah é a Apple não quer vender esse produto eu não tenho eu não tenho proibição pra vender um carregador igual o delas se o cara quiser usar o da Apple original ele usa senão ele pode usar o meu eles foram lá e produziram o carregador da Apple que é pra gente que é a mesma coisa é é genial isso cara eu acho assim as empresas elas precisam estar atentas também porque as vezes a falha de mercado que determinado tipo de empresa gera ou que a própria regulação gera gera oportunidade pra aqueles que estão atentos né então assim esse negócio da Apple eu acho que foi um tiro no pé entendeu porque assim ela não vai fazer com que as pessoas comprem mais carregador e essa ideia de que ah é ecologicamente e tal 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 cara isso pra mim eu esse é justificativo esse é que é o problema não pode porque você vai continuar nesse é você vai continuar nesse sistema do carregador alguém vai produzir alguém vai produzir vai tal eu acho que é um sensacionalismo também ó CPF é muito sensacionalismo essa questão porque alguém tá produzindo então você queria reduzir a questão ambiental beleza mas quem tá produzindo? exatamente é tá super a demanda e a questão ambiental não é repassada do consumidor é esse é o ponto entendeu? então quando eu falei absurda porque eu fiquei brincando com meus amigos meus amigos são altamente liberais eu sou mais do aspecto regulatório é eu também tenho ó o procurador o procurador não sei o que você não pende carro sem roda é o negócio assim entendeu? é assim você quer ver um exemplo de regulação que assim que foi justamente uma barreira de entrada assim por mais bem intencionada que ela tenha sido a gente se lembra dos patinetes aqueles patinetes elétricos que tinha disponível na rua e tal que quando chegou foi uma febre né isso já existe lá fora assim adoidado existe carro elétrico o público lá fora sim mas enfim aí chegou os patinetes aqui e tudo mais todo mundo começou a usar o patinete era até difícil de achar porque a demanda estava alta e aquilo estava surgindo uma oportunidade no mercado para várias empresas começarem a investir nisso também aí o que que aconteceu? começaram a ter alguns acidentes né envolvendo patinete e aí o poder público virou e falou assim ó para ter o patinete para oferecer o patinete tem que usar equipamento de segurança assim assim assado e tal o equipamento de segurança ele é importante ele é mas daí você obrigar a empresa por exemplo a fornecer ou às vezes impedir que o cidadão onde aquilo você prejudica a a a própria atividade a própria atividade então assim o que que aconteceu? as empresas de patinete sumiram né eu não sei em São Paulo como é que tá mas assim aqui no Rio tem muito mas bem bem diminuto agora pelo menos perto da praia ali né o pessoal pega muito aqui no Rio tem mais aqui acabou eu não sei se essa foi uma exigência municipal mas assim aqui acabou por quê? porque a empresa não falou assim cara não é viável ter patinete que engargar mais sinceramente o que que eu acho que nesse caso por exemplo o poder público tinha que fazer orientação das pessoas falar a gente é importante vocês usarem é é é equipamento de proteção é equipamento de proteção é é é equipamento de proteção e tudo mais é importante fazer o uso disso orientar e tudo mais mas assim você exigir esse tipo de coisa das empresas cara é muito oneroso e assim inviabiliza os negócios então o que a gente fala assim a regulação ela tem que ser o mais técnico possível mas ao mesmo tempo ela tem que enxergar o impacto dela e aí que entra a questão da análise de impacto regulatório para quem não sabe ainda né Leandro a análise de impacto regulatório é um instrumento que assim já existe no mundo inteiro já é antigo aqui também já tinha presente assim na legislação há algum tempo a lei de liberdade econômica tornou obrigatório com algumas exceções né que assim o que que como é que funciona essa ferramenta assim uma ferramenta recomendadíssima pela OCDE para que as agências e os órgãos reguladores quando eles vão emitir uma norma que eles avaliem o impacto dessa norma tanto no ordenamento jurídico quanto economicamente o que que essa norma pode gerar então assim não pode ser uma coisa só pro forma assim ah vamos fazer protocolar aqui só para cumprir com a norma ela de fato tem que avaliar o que que acontece entendeu o que que vai acontecer se eu trouxer um tabelamento do frete aqui as empresas elas vão começar a embutir isso no preço isso vai gerar no final das contas uma inflação entendeu por que porque vai o preço vai chegar lá no supermercado então assim a gente enxerga hoje os aumentos de preço por exemplo no supermercado tem um tanto de coisa embutida tem a questão da alta de bola e tudo mais é da desequilíbrio de demanda e tal mas tem a questão do trabalhamento de frete também porque os preços teve um tanto de empresa que botou 5% a mais no produto então assim é para a gente ver como essas coisas tem consequência e o poder público pode se antecipar isso sabe assim basta ele abrir o fogo de debate para as pessoas trazerem suzinhos tem muita agência fazendo um trabalho legal nisso mas tem algumas ainda principalmente eu imagino que é o nível municipal estadual a gente veja órgãos aí que ainda não entenderam a mentalidade desse mecanismo sabe e aí em nível de estratégia da empresa que nem sempre dá para você avaliar o ponto fraco do seu negócio lógico você baseia o seu negócio em uma legislação que é mais frágil então ela pode ser alterada com o tempo e aí de repente o seu negócio vai para um abraço o que você dar de dica assim para a estratégia o que uma empresa pode ter de estratégia de uma maneira geral se você quiser colocar uma coisa mais específica mas de uma maneira geral aquilo que eu falei a estratégia como é que funciona a formulação de estratégia a empresa sem entrar na parte acadêmica científica do negócio mas a empresa ela avalia o ambiente que ela está inserida ela avalia o que ela tem de recursos os objetivos dela e ela vê as oportunidades ameaças de mercado e traça ações para que ela possa cumprir com aquele objetivo no Brasil como a gente tem uma força institucional muito forte ou seja como a gente tem um estado muito atuante a Heritage Foundation que é uma instituição de pesquisa ela apurou por exemplo que o Brasil é de maioria não livre o que significa isso o estado ele tem uma força muito grande não em questão de exploração direta da atividade econômica mas de regulação de atuação interferência na atividade econômica e privada enfim o que por si só não é o ruim o ruim é a imprevisibilidade desses nomes então justamente isso quando a empresa vai avaliar o ambiente onde ela está inserida ela esbarra na deficiência de informações ou seja o tempo todo as coisas estão mudando então assim é difícil de mapear o ambiente então uma estratégia que você tomou você traçou agora daqui a alguns meses de repente veio uma regulação aí que você não previa e jogou sua estratégia por água abaixo você tem que rever sua estratégia antes mesmo de que implementar então assim o que que a gente fala é que as empresas tem que buscar cada vez mais melhorar o monitoramento do ambiente externo e como que ela faz isso daquela forma que eu disse assim ela tem que investir talvez em tecnologia pra que esse monitoramento ele fique mais regular mais constante e ao mesmo tempo ela precisa dialogar com seus com seus adversários com seus pares com seus adversários então assim ela precisa se associar ela precisa estar presente nos fóruns de debate ela precisa estar junto com as entidades de representação entendeu então assim no Brasil é praticamente impossível você operar no mercado sozinho porque se você se isolar não ser que você seja um grande líder de mercado se você se isolar completamente você não vai ter a troca de informações você não consegue agir politicamente se aproximar do poder público entendeu então assim estrategicamente falando que é o que mais importa o ambiente né institucional é você estar próximo das instituições e aqui no Brasil a estratégia em redes que é você estar o tempo todo com seus adversários com seus fornecedores e tudo mais é criar essa essa rede de compartilhamento mesmo sabe assim fortalecer esses laços entre consumidor fornecedor e governo sabe criar um mecanismo mais propício para que essa troca de informação seja mais ágil é vai lá voltando aqui só pegar uma questão da buzzer né o Matheus Henrique ele fez um comentário interessante aqui no vídeo ele falou o seguinte no caso da buzzer como exemplo o mesmo estado que quer regular é extremamente ineficiente para criar a regulação mínima necessária e eficiente para liberar atividade exatamente perfeito é isso aí a gente vê isso não só na buzzer mas em várias outras atividades né assim ele quer criar uma regulação mas ele não tem a capacidade técnica para regular assim às vezes até tem aquelas falhas como acontecem em várias atividades públicas assim né às vezes é uma sobrecarga de demanda às vezes é uma dificuldade de mapeamento do próprio mercado falta de investimento né assim você vê a gente vê agências que são totalmente sucateadas né então assim isso gera falhas de mapeamento de informações e uma coisa você comentou também e é bom a gente até já mencionou aqui tem um canal e aí governo federal né acho que é fale com a gente fale alguma fala Brasil fala Brasil a gente comentou porque é importante o pessoal participar dessas consultas públicas essa plataforma você consegue por exemplo vou pegar uma norma a gente pega uma norma de sugestão você consegue fazer comentário das normas olha eu quero que mude isso quero que mude aquilo ver não sei o que nesse caso específico que a gente tratou era o governo federal querer fazer um decreto para regulamentar a parte trabalhista então isso impactava até a gente aqui no Tangerino e aí eu fui lá o pessoal daqui foi lá comentou um monte de coisa lá então é importante demais e assim a sensação que eu tenho é que o pessoal não liga muito para isso se sair alguma consulta pública acompanha de fato acompanha dá sua opinião ao invés de ficar esperando vir para depois reclamar ir no judiciário vamos atuar antes do problema acontecer e qual você que está sentindo na pele vai saber o teu problema vai saber o que vai criar então às vezes é o que a gente estava falando a norma ela é criada para tentar resolver uma situação mas ela cria uma outra que é muito mais a gente tem também né Leandro assim experiências positivas eu acho que a coisa está melhorando para a gente não ficar falando só descer na ruta mas assim para a gente não só falar o que tem de ruim assim vou dar um exemplo a gente teve uma fui consultado uma vez para participar da construção de uma resolução do DR meu primeiro estágio foi lá pois é e eu achei muito legal isso o DR começou a construir a resolução rodou entre a gente entre algumas entidades que estavam ali então assim essa resolução rodou até que fosse feita uma minuta adequada e tudo mais mas que atendessem aos objetivos da regulação e ao mesmo tempo dos usuários é vai muito na linha daquilo que eu comentei das normas serem feitas na parte de caixa quando você ouve todo mundo ouve todas as empresas e nós como cidadãos e as empresas elas tem que procurar ser ouvidas então assim a dica que eu posso dar João é uma invista em monitoramento de mercado de informações isso pode ser às vezes sem gastar muito dinheiro às vezes você pode ter uma pessoa que fazer isso ou você pode ter um sistema que faça isso ou então associe-se ou os dois juntos que eu acho que é o ideal associe-se corra atrás de estratégias em rede e de se aproximar dos seus entes de representação e esteja ali atuante perto pedindo para participar dessas questões não pega pela omissão né o Henrique então tipo assim eu comentei com você que a gente ia passar rápido a gente está chegando a uma hora e meia já foi um papo bem legal a gente ia até eu ia até te fazer uma pergunta mas eu vou deixar para a próxima porque ela é muito polêmica né Priscila o pessoal normalmente você vai perguntar o que Nacho ou o Zaracho não isso não tem muita discussão né porque o Nacho vai com a esquerda o Tietê ou o Zaracho o problema o Tietê então você tem que ir no prático a gente continua depois mas o Jair ou o Ala o Ala joga mais eu prefiro o Roala pessoal então a gente teve mais esse Tangerino Talk que eu queria te agradecer foi bem legal o papo foi fluindo tanto que eu nem pedi para você dar o seu like se inscrever então pessoal eu vou fazer esse recado não preocupem vai ter isso muito obrigado foi muito top a conversa eu que agradeço eu te faço já um convite público para a gente trazer para uma próxima vez para a gente pegar um outro assunto achei legal esse debate entre advogados né Priscila queria também elogiar muito a Priscila que é uma área que ela começou a conhecer recentemente ela entrou de jeito participou fui jogada na fogueira não mas se deu super bem levantou esse advogado aí vou ficar lá né mas coisa a aula eu aprendi muito pra mim foi de grande vale que eu aprendi demais e eu acredito que o público também aprendeu muito a Priscila vai me substituir do bom tempo então tipo assim vocês podem ficar preparados que é um ganho exato e quem vai ter cabelo branco para montar a agenda vai ser a Priscila então você já vai ter que lidar com o Leandro com o Simão com todo mundo isso é um problema é isso aí vamos lá né mas João obrigado eu estou à disposição acho que foi muito legal vocês são muito bacanas o debate foi muito tranquilo fiquei super à vontade e agradeço de coração pelo convite estou à disposição também para indicar pessoas para outros temas claro está vendo uma nova outra e eu também quero depois de você apresentar seu projeto eu quero que você me conte a sua dissertação final sem avaliação bibliométrica que com certeza teve isso então pessoal quero agradecer a todo mundo muito obrigado foi um talks bem divertido a gente conseguiu abordar vários assuntos bem técnicos mas a gente tentou trazer uma forma mais leve e em troca disso a gente não mostrou seu comercial hoje né Priscila tem curso da Priscila também na Universidade do Tangerino você entra lá www.universidadetangerino.com.br para falar sobre o que? para falar o curso novo o seu curso é o que é ao vivo quem sabe fazer ao vivo a gente vai falar sobre a plataforma do Tangerino para novos pênis isso mesmo é o onboard digital porque é ela que faz sabe bem então em troca disso tudo o que eu vou te pedir curte o nosso vídeo se inscreva no canal ah tem os recados do anterior desculpa pessoal já estou meio perdido pessoal nosso programa vai sair na íntegra na quinta-feira no Spotify vai ter todas as conversas do Henrique sexta-feira está no YouTube a gente também vai ter um canal a gente tem um canal de cortes chama Costa o Tangerino Talks que vai ter a conversa toda segregada que o nosso editor faz com muito carinho muito amor né editor e a gente também na próxima terça-feira estamos aqui às 19 horas você não vem né na terça-feira que vem é dia 13 né dia 13 dia 13 teremos uma participação especial de Michele vamos falar sobre salário emocional olha que negócio bacana Michele volta aí com tudo dia 13 eu não vou estar aqui mas na outra semana ela está de volta e do mais agora nessa parte padrão não se esqueça de curtir o nosso vídeo se inscrever no canal ficar por dentro de todas as novidades fazendo como marcando o sininho e não esqueça de compartilhar o nosso vídeo muito obrigado tchau tchau pessoal boa noite